Major Vital, o que ficou acordado com os motores de aplicativo aqui na estrada do Belmonte? Ficou acordado de segunda-feira nós sentarmos para conversar através de diversas reivindicações que foram feitas aqui por eles e uma delas também é a efetivação da fiscalização do PROCON em cima dos pós-de-combustíveis que estão cobrando preços abusivos acima do normal. Nesse acordo, então, ficou certo de liberar a via para o tráfego de veículos novamente? Ficou certo, já estão liberando a via. A reunião marcada às 9 horas da manhã, o Major Vital ligou para o chefe da Casa Civil, se comprometeu em estar presente nesta reunião, até mesmo, se possível, o governador do Estado. No quesito a ICMS do combustível, eles falaram que não podem perder receita sem não ter de onde tirar. E nós falamos para ele, nós não somos economistas, mas nós vimos uma matéria aqui no Mato Grosso, o Estado está cobrando ICMS em cima da soja. Nós somos um grande produtor de soja. O nosso Estado pode sim, já que o Mato Grosso está cobrando, o nosso Estado pode aderir e reduzir no combustível. E vai reduzir o combustível da aviação com uma canetada só.